Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Para exorcizar o espírito dos campeões, é crucial que o Manchester City derrote o Bayern na ambição, dinheiro e hegemonia nacional definem o Manchester City e o Bayern de Munique. No entanto, uma coisa os diferencia. A tradição internacional. Enquanto os citizens aspirantes às competições europeias, almejam o primeiro título da Liga dos Campeões, o Bayern já conquistou o continente seis vezes a Alain de, é peça importante no Manchester City de Guardiola. Manchester City e Bayern de Munique se enfrentam no Etihad Stadium nesta terça-feira, às 16 horas pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Assista ao L, para uma análise detalhada desse confronto, um dos mais esperado nesta fase da competição. A Alain de marca duas vezes na volta, e o City derrotou o Southampton fora de casa. No entanto, os ski blues estão em dificuldades nas competições europeias. Foram cinco eliminações, e um vice-campeonato só na era Guardiola, em 2016-17 eles perderam para o Mônaco nas oitavas de final. Na temporada 2017-18 seguinte, eles perderam os dois jogos para o Liverpool nas quartas de final. Em 2018-19 perdeu para outro rival inglês nos quartos de final, desta vez frente ao Tottenham. No remate curto de 2019-20, voltou a ser eliminado na mesma altura pelo Wion, mas a situação foi diferente na época 2020-21. Pela primeira vez em sua história, o Manchester City chegou à grande final da Liga dos Campeões. Era a chance de exorcizar o fantasma que tanto assombra o clube azul claro, mas a derrota na cidade do Porto para o Chelsea, marcou mais um triste capítulo na história da Liga dos Campeões da cidade. Artilharia pesada no ataque, e muito pode ser atribuída ao atacante Irling Alain, que foi contratado como goleiro do time de Pepe Guardiola nesta temporada. E o norueguês cumpre esse papel com maestria. Já marcou 28 gols em 26 jogos na Premier League, pode-se dizer que Alain é um velho conhecido dos torcedores do Bayern de Munique. O atacante de 22 anos, jogou pelo Borussia Dortmund por duas temporadas, e marcou 5 gols contra o Bayern.